fala galera fala pessoal é ricardo souza mais uma vez é só agora o tá mostrando vocês aí tá o andamento da o resultado aí está aqui isso que eu fiz de um realizador de batata doce certo eu tenho mostrado a vocês a princípio não ia fazer esse vídeo agora não acontece a galera tá cobrando aí tá pedindo pra gente tá mostrando é o andamento tá é o que eu fiz aqui eu tive que fazer o filho a imagem não tá muito legal para escutar cheguei agora pouco e só para mostrar um pouco tempo que tá fazendo o vídeo aí se diz estou fazendo um lance aí novo então projeto novo e mas não esqueci do canal não tô dividindo alguns vídeos todo vídeo no canal outra pessoa está fazendo todos os vídeos aí falando saúde também não sei se você já observa os vídeos diferente mas aqui não é o caso desculpa aí alguns alguns comentários aí algumas pessoas pedindo para ver o resultado aqui querendo mostrar mas infelizmente estava muito ocupado tá bom o que foi que eu fiz aqui vou mostrar vocês três tipos de procedimento né e sempre que eu faço ele aqui eu indico a vocês vocês fazer as está aqui dentro de de areia tá areia lavada e 30% o de substrato tá sua escolha o carvão vegetal tá eu prefiro carvão agora porque quando eu falo isso para algumas pessoas até acha ruim aí eu até de outros canais que são canais fakes aí tem uns dois três canais aí que nem tem que fazem está aqui dentro de mamão dentro de de tomate dentro de cebola dentro de coco não tem procedência tá eu e o que se informa os agrônomos informam é você fazer da forma correta tá de batata de chuchu tá tô com chuchu aí em breve eu vou estar mostrando o resultado dele para vocês aí e para mim não vai dar resultado aí eu vou provar aqui que não tenha não vai dar resultado algum tá chuchu batatinha isso aí é tudo tudo faça isso aí é tudo mas não é o caso daqui do vídeo bom quando eu falo para vocês que ó o enraizado feito de batata doce ele é bom tá que vai ter algumas críticas aí algumas pessoas me criticando me chamando de enrolando agora porque eu não sei que eu não enrolei ninguém tá eu não tô vendendo o enraizado algumas pessoas aí vendendo eu não tô vendendo tá porque eu sou enrolando porque eu não tô vendendo eu não tô obrigando ninguém a fazer eu tô mostrando aqui eu só tô obrigando algumas pessoas a fazerem o enraizado se eu tivesse vendendo e enganando as pessoas aí tudo bem se esconde algumas pessoas poderiam me chamar de enganador mas o que eu faço aqui são testes aqui eu não quero aqui mostrar a minha raiz nem mostrar nada para ninguém não eu faço um teste para mim porque eu vou usar esses testes aqui no meu cultivo isso aqui é para que para evitar que eu esteja comprando aí o que é um enraizado é industrial um enraizado é sintético porque é muito caro um enraizado mesmo que eu comprei ele foi 130 reais é isso eu vou usar em larga escala né aí fazer aí é curto para mim então eu tô querendo reduzir o custo se eu testei o negócio da batata doce aqui e deu certo para mim não vou ter custo zero porque eu tenho batata plantada então eu tenho custo nenhum para mim é uma vantagem então eu tô fiz para mim testei o negócio tá dando certo aqui com a batata doce que outros canais aí já estão fazendo estou me imitando aqui o meu teste e os comentários nos outros canais aí estão sendo bacana pela galera tá testando resultado como eu vou provar vocês aqui o porquê da areia lavada e do carvão e não areia só areia lavada e no substrato aí eu vou mostrar para vocês agora que são testes que eu faço estufa aí algumas pessoas eu disse que você faz o teste depois mostra o resultado porque eu não fiz o vídeo mostrando passo a passo antes porque estão fazendo um teste eu não gosto de fazer teste no meu canal eu nunca faço o teste no meu canais que algumas pessoas aí vai mostrar onde está aqui por exemplo de um produto de uma certa árvore aí de uma certa estaca ele já traz um negócio com a raiz aqui e depois vão fazer vou ensinar vocês a fazer mas tá errado porque ele não fez um procedimento aqui não estou dizendo não pegou a estaca e mostrar se está aqui que eu mostrei aqui a estaca empenadinha aqui eu vou tentar enraizar ela se eu conseguir mostrar pra vocês que eu não gosto de fazer mas eu já tenho que trazer um teste positivo né para depois mostrar como se faz bom vamos lá é essa aqui veja só isso aqui eu usei a calda da batata certo o enraizador de batata aqui na água tá com aquele com aquela estaca de goiabeira que eu mostrei para vocês aquela estaquinha empenadinha e tal as outras aqui todo mundo já sabe aqui que eu mostrei já são as mesmas estacas tá as mesmas estacas pode ver que elas são as mesmas aqui não tem fraude nenhuma quem viu aí o primeiro vídeo pode analisar que é a mesma estaca aqui tá que acontece isso aqui eu pus só na areia lavada aqui aquela que só é areia não tem mistura nenhuma tá tá só a área lavada que tem lá embaixo no fundo que é escurinho ali certo de algum dia de folhagem aqui tá segredo dessa árvorezinha aqui você está aqui é de folhagem ali certo aqui ó esse aqui tá com o carvão tá 30% de carvão 70% de areia e aqui só é como se diz o substrato tá tá vendo o que que aconteceu aqui vou mostrar pra vocês tá escuro mas é para o que eu pus a batata doce que o carvão e com o ar e lavada 30% de carvão e o enraizador de batata doce olha que esses galhos aqui não tinham aqui aqui ó você quer tudo bruto novo você quer tudo por tempo tá vendo que o enraizador ele é bom ele é potente olha pra cá ó esse tronquinho aqui ó ó ó já tá saindo broto tá tudo brotando aqui ó esse aqui ó tá todo brotou esse aqui já tem essas coisas aqui mas é nota que já tá tá nascendo broto aqui tá esse aqui não saiu broto nenhum até agora mas não murchou esse aqui também não mas os demais até esse grande aqui ó vou mostrar um broto aqui ó aqui ó só observar aqui tá estourando o brotinho aqui ó ó vocês observaram tá vendo aqui ó tá brotando tá é deixa eu ver se tem mais tem outra aqui desse lado de cá eu não vou virar porque tá escuro aqui não sei se você dá pra vocês observar aqui ó ó tem outra aqui ó no cantinho porque tá escuro aqui eu vou fazer um vídeo mas o aqui tô vendo aqui ó ó pessoal aqui tá um brotinho ó só que não é frota esse aqui é brotinho tá certo então passou o tempo que eu tô mostrando pra vocês que aqui esse esse procedimento aqui feito com a batata doce tá certo tá com a areia lavada 70 por cento área lavada e 30 por cento de cavão vegetal cavão cavão de churrasco mesmo tá não usa só a areia lavada porque não vai dar certo é porque não tem nutriente algum ela vai até chegar a brotar isso aqui vai botar com certeza só que vai demorar para dedéu aí demorar bastante alguns vão murchar tem que ser que ela tá caindo murchar tá vai lá secar e ele feito na no substrato esse aqui até chegou a botar uma folha aqui ó tá eles chegam até a brotar é um brotinho aqui ó na cena aqui pequenininho tá mas o que é que que acontece você parece ser bem compactada ela vai apodrecer ó a estaca apodrece a maioria das estacas vão apodrecer as pessoas não sabem colocar a dosagem de água correta e que acontece aí levam a apodrecer a sua estaca por isso não dá certo é por isso que eu digo você você tem que pôr aí é na área lavada tá e 30 por cento de carvão a terra fica bem descompactada aqui ó tá vendo ó ó ela ficou bem descompactada ó aí não encharca e aí sempre tem água certo aqui eu puse aqui só na no líquido aqui ó com uma batata doce aqui ó pra cá olha os brotos saindo aqui tá você quer aquela galinha de goiaba que eu mostrei os brotinhos aqui tá vendo ó a folha tá com a mesma folha aqui tá vendo ó a galinha tá murcha mas é a mesma folha que os brotinhos saindo tá mas isso aqui é só o começo eu vou mostrar pra vocês mais pra frente aí que esse enraizado aqui feito com batata doce ele é bem eficiente tá eu não ia mostrar agora mas algumas pessoas sabe acharam aí quiseram ver e porque eu chamaram de fraude que eu estava enganando eu não faço já disse aqui eu não quero mostrar aqui fazer vídeo aqui tá tá ganhando like aí que eu não vivo desse canal não tá isso aqui é só pra pra o meu uso esse outro aqui depois vou mostrar pra vocês aqui então eu fiz dentro da estufa mas ainda cedo com galho de pitanga tá esses aqui que eu fiz no carvão não deu certo tá não deu certo no carvão tá eu vou ter que mudar a estratégia vou estar dentro de um carvão com estufa tá pra ver se dá certo também que são galhos herbáceos de pitanga tá bom bom pessoal tá mostrando aqui o resultado mas pra frente eu vou mostrar mais ainda tá é na 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 no decorrer que eles foram evoluindo as raízes foram nascendo e os outros foram crescendo mais eu vou estar mostrando a vocês aí tá isso aí foi só pra mostrar algumas pessoas aí que estavam me criticando que o negócio aqui é sério tá é sério e funciona e eu não tô aqui pra tá mostrando raízes falsas pra ninguém nem tô vendo produto algum por isso que ninguém pode tá me chamando aí de enrolação né e se quiser dar uma olhadinha aqui alguns outros vídeos também estão fazendo fiquem fiquem à vontade aí que é muito importante e muito agradeço até os outros canais aqui estão fazendo também o enraizado tão passando pra galera que eu faço aqui não é pra ganhar dinheiro não isso aqui é pra mostrar pra o pessoal que você pode fazer em casa e que você vai reduzir os seus custos tá muito obrigado até o próximo vídeo fica com Deus e até a próxima